Então, pessoal, nós viemos com uma ideia diferente de mostrar os bastidores dos peões, então, mostrar os bastidores por trás do brete, essa família que existe lá dentro. Então, nós estamos tentando conversar um pouquinho com cada peão. Ontem foi a final aqui em Campina Grande do Sul, foi a final da etapa Campina Grande do Sul, e nós conseguimos falar com alguns deles, não foi possível conversar com todos, porque eles estavam já no momento de concentração, de arrumar as traias ali para entrar, enfim. Mas eu vou tentar apresentar um pouquinho de cada um deles, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Alex Silva. Ele é um mineiro que o ano passado foi campeão aqui na nossa cidade de Campina Grande do Sul, e esse ano, infelizmente, não deu muita sorte, né? Na segunda noite, no sábado, se vocês olharem aqui o nosso vídeo aqui que nós colocamos, infelizmente, no que o touro dele saiu, um outro touro conseguiu se soltar, então ele acabou caindo, né? Desequilibrou. Teve a chance de montar novamente, né? E ele teria até uma terceira chance de montar, mas ele preferiu ficar com a nota da segunda montaria. Então, esse ano, o Campina Grande do Sul não deu muita sorte para ele, mas Divinópolis, na próxima etapa, acredito que ele vai estar em casa, e ele vai buscar com garra Divinópolis, essa etapa de Divinópolis. Então, só um trechinho de como foi, assim, essa conversa com ele atrás dos bretes. O nome é Alex Júnior, de Bom Jesus da Penha. Bom Jesus da Penha. Sou de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais. Ano passado você foi campeão aqui. Ano passado eu fui campeão aqui. Mas o contigo do ano foi pra cá? É isso, guerreiro, rapaz? Ontem, na hora que eu pedi a borqueira, que o touro não ia mudar, o outro touro ficou a força ali atrás. O menino é de Bom Jesus da Penha, gente! O que é que está em cima dele? O que é que está em cima dele? O que é que está em cima dele? Aí só, ele não está com o tempo a dois? Aí me deu uma desconcentrada, sabe? Porque eu olhei no touro que saiu, daí eu desconcentei um pouco, aí ele acabou me derrubando. Onde o touro também? É, ele não me deu de fazer não. Mas pela regra eu tive direito de botar em outro touro, né, que eu fui prejudicado. Aí eu botei no outro e parei, consegui parar, graças a Deus. Estou com as mãos paradas. Mas o desconcentrado ainda aguardou-se, com vontade de uma terceira vez. Ah, não, eu tive a opção de botar meu touro. Do ponto que eu fui prejudicado, né, na primeira. Sim. Aí eu tô com as duas paradas, né? Por que esse tipo de coisa, tipo, você já tinha montado uma vez? Então quando você monta a segunda, tipo, você já está cansado. Ah, é. Já está cansado, já está estressado. A gente fica, dá uma psicológica, a gente dá uma mudada. Porque a gente estava, eu montei num touro bom, de moda boa, sabe? Aí me desconcentrou, me derrubou. O outro touro eu já não conhecia tão bem. Dá uma desconcentrada. Cansado, até que não. Porque a gente prepara, né, pra isso. A gente vai em treino, tem quatro, cinco, outro. Não é isso, é quanto de casa acontecer isso mesmo. Daí mudou muita coisa, né. O termo da dor, o corpo, a forma física, tudo mais, com o psicológico mesmo. E atrapalha um pouco, né. A gente queria ir bem no primeiro, já, fazer o manopo. Depois o outro já não conhecia, aí dá uma atrapalhada, mas... Mas você aqui hoje recupera? Pode esperar, se não quiser. Não, não. Não, não. Não, não. E semana que vem de vinópolis. Semana que vem. Ah, é pertinho de casa mesmo. Dá uns 200 carinhos de casa. Aqui dá 700 carinhos de casa. Aí lá dá pra dar uma patada de saudade e tal. Aí lá dá pra dar uma saudade. Lá a namorada vai junto, vai secar. Aí já dá aquele outro apoio, a amiga mais tranquila. A gente atrás, a gente tem pra ela, porque dessa mulher, como? Como? A gente tem lá de um título ali, eu sei, velho. Carra, mistura. Ah, ela cobra mesmo. Aqui ela ainda compra no fim, mas eu tô um pouco pra trás, mas ela vai pros carros. Tem que dar vontade de ver, se o pessoal passou, vai ser. E quem pôr o campeão também vai sendo, vai voltar pra casa e continua. E aí E aí E aí E aí E aí